São Paulo Quem faz a pergunta para a Miss São Paulo é Mônica Salgado Boa noite Miss São Paulo, boa noite meninas Como você avalia a influência das redes sociais sobre as pessoas hoje em dia E como você trabalha para construir uma relação de confiança com seus seguidores Boa noite Mônica, boa noite Brasil Muito obrigada pela pergunta Então as redes sociais são um artifício muito poderoso Um artifício que pode gerar muitas coisas positivas Democratizar o conhecimento, o acesso à informação Também unir povos, unir propósitos Assim como a gente faz aqui nessa plataforma do Mundo Miss Mas nas minhas redes sociais eu busco falar de gratidão Busco falar de história, de verdade E é isso que eu venho trazer aqui, essa mensagem que eu quero trazer De resiliência De lutar verdadeiramente pelo que a gente acredita, pelo que a gente ama E sempre persistir Uma sociedade que julga tanto, uma sociedade que está sempre buscando colocar padrões Colocar saias justas para que a gente se adapte Não é isso que eu busco Eu busco passar amor, empatia E com as redes sociais a gente precisa nos unir Unir propósitos E eu convido vocês a se unirem comigo no propósito de humanizar o Mundo Miss Humanizar que cada uma de nós seja vista na sua individualidade E na sua forma única de ser Muito obrigada Obrigada E aí E aí E aí